Governo do Ceará, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Porto Dragão apresenta Era uma vez a verdade Imagens sobrepostas Quem é velho sabe e lembra É assim pra todo mundo A verdade nasce A verdade vira bebê Homens e mulheres Vira criança Cresce E de repente, coitadinha A verdade some Pavilhão da Magnolia Some Imagens de Fortaleza Queremos entrar na sua casa Um pedaço de poesia ao que queremos trazer Estamos, parece, no meio de um grande desconhecido Isolados, mas isolados mesmo A gente pode pensar a vida como a arte do encontro E a arte que é feita de encontros, trocas e cheiros Como fica a arte em tempos de isolamento? Bem, o Porto Dragão, junto com a Prodance e o Levante Teatro de Grupo, convida, inspira você a pensar em nós, nesse batente da vida que segue, juntos e separados, nessa arte tão pulsante e tão viva diante de tudo, porque apesar dos perigos, somos nós no batente. Vinheta da série, nós no batente Imagens aéreas de Fortaleza, fachada do Teatro José de Alencar O título da série surge sobre imagens de artistas durante suas performances e entrevistas Tela branca No palco, um homem toca violão Legenda, filé de borboleta, trilha sonora do espetáculo Napoleão Ele está sentado num banco, iluminado por dois focos de luz branca Uma mulher pega uma garrafa azul Prepara um café com biscoitos num balcão Eu conheci o Nelson no CAD Eu fiz o curso junto com ele O curso de Arte Dramática, que era um curso que tinha lá no Teatro Universitário Na época o Nelson já fazia, já tinha montado no pavilhão um espetáculo chamado A Revolta das Coisas O Nelson também estava nessa época fazendo trabalho com o pessoal de Curitiba Com o Geovante Esconeto O Geovante veio para Fortaleza com o espetáculo infantil E ele precisava de um elenco aqui local Era uma parte do elenco, era de Curitiba e outra parte local E eu integrei junto com o Nelson esse elenco E ficamos um bom tempo com o Geovante fazendo espetáculo infantil Quando o Geovante volta para Curitiba A gente resolve, dentro do pavilhão, começar a montar o nosso espetáculo infantil Porque até então o pavilhão só tinha um espetáculo Que era A Revolta das Coisas, que é adulto O primeiro espetáculo infantil que nós montamos foi o Brincando de Brincar Fizemos muito, em vários espaços aqui, em várias escolas O nome a gente usa pela primeira vez, eu acho que em 2004 Nelson Abuquerque Que é um esquete chamado Aniversário do Espelho Que a gente apresentou no Dragão E ali foi a primeira vez que a gente usou o nome Mas essa data de fundação mesmo do grupo, a gente estabelece ela Quando a gente estreia o primeiro espetáculo Que é em abril de 2005, o dia da Revolta das Coisas do Nunca Foto do espetáculo E que a gente estreou no teatro do Sesc Emiliano Queiroz Foto de O Pássaro Azul, 2008 Três personagens diante de uma gaiola Foto de Pétalas, 2009 Com sete integrantes em cena Eu comecei a fazer teatro em 2013 Foto de Grandior, número 3 Em um curso de iniciação teatral De um projeto do Ponto de Cultura, o Permeio No Maracanau Foto de Festa, 2012 E quem fazia o projeto era o Grupo Garajal e o Pavilhão da Magnólia O último módulo, quem dava era o Pavilhão Ele é o Carvalho Então foi uma relação muito boa, assim Porque eu conheci o grupo a partir daí, mesmo, assim E a gente começou a pegar uma amizade massa Da galera levar a gente pra assistir peças É aproximar mais a galera que era do Maracanau Pra Fortaleza, pra assistir as coisas, assim, né Então eu e um parceiro meu, que é o Igor Cândido A gente ficou mais envolvido A gente começou a criar uma relação muito boa com o grupo No palco, Eliel tocando o violão Em 2007, eu assisti uma esquete Chamada Desvendando um Crime Silviane Lima E o grupo era o Pavilhão da Magnólia Que estava se apresentando Era muito bacana a energia daquela galera Que estava todo mundo junto Foto Montando as coisas Lá no Teatro Milano Queiroz E quando você vê aquela energia de outro coletivo ali Você começa a dizer Poxa, é bacana essa energia de estar ali todo mundo junto Conectado Fazendo várias coisas ali pra montar esquete e tal E aí comecei a me aproximar do grupo Assistir os espetáculos Os ensaios, né E... Ah! Vamos chamar a Silviane pra produzir Olha aí Entrei como produtora logo, né E aí eu lembro que um dia o Jota me ligou Alessandra Eugênio Aí ele Oi, Alê É... Tu tem interesse em ajudar a gente no baldio? A gente tá precisando de ajuda na parte técnica? Aí eu Ah! Massa, né? Quero Topavam tudo E aí marquei com eles De ir pros ensaios durante as férias Aí eu lembro que foi lá no Teatro Universitário Que era onde, na época, eles ficavam Tinha uma residência lá Voltando pra Fortaleza Tava num processo de transição Eu encontrei o Nelson e a Sil Lá em Juazeiro Eles foram pra Mostra Sesc E a Denise E dessa ida deles Eles já vieram comigo de volta pra Fortaleza Veio tudo no carro deles Minha mala e minhas coisas Jota, Joio, Santos E Minha Gata Então Eu já cheguei em Fortaleza Com essa ideia de que eu ia participar do grupo Napoleão! É... Eu me atrasei de novo Será que o ônibus já passou? Sendo do espetáculo Napoleão 2019 A minha mãe fala demais Ela reclama todo dia da mesma coisa Cuidado com a rua Cuidado com a escada Ela não entende, Napoleão Ela pensa que eu não enxergo Por isso ela se preocupa Cuidado com a beira do escuro Ela disse O escuro não tem beira Eu disse O escuro é sem fim Os dois do palco vestem camisetas listradas O escuro é sem fim Nossa, Napoleão Que bonito Eu vou anotar Pega uma caneta no bolso E anota no gesso Em seu braço esquerdo Uma menina acena E entra correndo Então assim O grupo tem essas etapas De 2002 a 2006 De 2007 a 2013 E aí de 2000 E a gente também Outra etapa Que é de 2015 Pra cá Que é quando a gente Estreia o Baldio E o grupo também se reconfigura Nessa coisa Um repertório mais consistente Na coisa mais Da produção em teatro Assim Dos grupos De continuidade Então Na verdade a história Passa um pouco por isso Assim também Outra coisa que talvez Seja legal de pontuar São os vários projetos Que a gente desenvolveu Assim ao longo desse tempo Desde o projeto Chamado Pavilhão das Artes Que era um projeto de escola Que a gente iniciou Lá no Sesc Que hoje ainda O Sesc Faz esse projeto Da escola A gente Foto Meio que inicia junto Com o Sesc Idealiza e pensa Como ele poderia ser E aí depois a gente Tem uma parceria Muito importante Que é com o grupo Garajal Onde a gente Tem um projeto Chamado Animador Cultural Fotos Depois a gente Tem um ponto de cultura E uma ação Muito legal Muito bacana Que foi o Festival Nacional de Teatro de Rua Outras ações Também que a gente Considera importantes Nesse desenvolvimento Do grupo São as sedes E as ocupações Que nós fizemos Então A primeira É a do Teatro Universitário Que a gente fica De 2012 A 2015 Fazendo a ocupação O Teú Ele nos serviu Muito como base Para a gente Começar os ensaios De a gente Amadurecer Porque até então A gente ensaiava O espetáculo E apresentava A gente não tinha Essa visão ainda De gestão Então o Teú Foi um passo Muito importante Na nossa história Mas não foi porque Estava brincando No meio da rua Nem porque um carro Veio e pegou ele Nem porque estava Desobedecendo aos pais Morreu de doença O espetáculo O Baldio 2015 No dia do enterro Do meu pequeno amigo Eu disse à minha mãe Que eu não iria chorar Mas eu não consegui Era como se eu não entendesse O que era morrer E eu quero concluar Que é a questão do Baldio Porque o Baldio Ele foi um marco Importantíssimo Na história do grupo Porque foi um divisor de água O Baldio Ele chega pra gente No momento que a gente Não tinha mais nada Não tinha um repertório Não tinha nada Né? Nenhum espetáculo Porque o grupo Estava passando Pela reestruturação Alguns integrantes Tinham saído E ficou somente Eu, Silviane E o Nelson E o Diego Na época Pronto! Agora está na hora de quê? Está na hora de quê? Do banhozinho Banho, banho Ê! Vem cá, seu safado Vai ficar sujo não Vem cá Obedeça a sua mãe Quieto! Eu não vou deixar você Todo cagado não Onde já se viu? Isso! Deixa mamã limpar tudo Eu falei tudo Vire isso Mais pra cá Agora o filhotinho Está na hora de quê? Falar! Está na hora de mimir mamãe Isso mesmo Está na hora de mimir mamãe Vimos pra casinha? Vamos Eu limpei sua casa E coloquei ração Entra, entra aqui Como assim não dá? Já está se achando grande, é? Jota O processo do Baldio Foi muito rico Assim, pra todos nós A gente reviu também Os nossos Os processos Que o grupo Tinha realizado O Nelson Nesse momento Deixa a direção Dos trabalhos E retorna Pra cena Como ator E aí a gente Começa um processo Colaborativo Onde a gente Mergulha Numa obra Chamada Contos de Lugares Distantes Do Champagne E esses contos Nos provocam A pensar A violência E a delicadeza Que está Intriscando a vida Inicialmente Era pra montar Também um infantil Silviane E aí Mas quando a gente Adentra mesmo Na pesquisa A partir desse livro E se vê naquele momento De apenas nós três Ali Naquele momento De Um pouco de abandono Sabe? O Baldio traz muito isso Porque a gente estava Se sentindo naquele momento Um pouco Abandonados E assim Um vazio Porque a saída de pessoas De alguma forma Deixa um vácuo ali Antes dele ir embora Eu pensei que ele ia fazer O que sempre fez comigo Que era chegar perto Me tocar Me beijar Mas não Ele só me olhou Segurou a mala Mas era como se Nem tivesse me olhado Era como se tivesse Me atravessado com o olhar E não me visse Cena de Baldio No palco Jota corre em circo Ele usa camiseta preta Focos de luz Branco e ilumina O fato É que eu não suportava Aquele silêncio todo Eu desejava ainda Que fosse um chute Um grito Me bateram forte E trancaram a porta Com um bocado de gritos Em câmera lenta Imagens sobrepostas De Jota correndo E de seu rosto Enquanto fala Foi um marco muito Significativo Eu acho Porque foi um momento Em que Eu conheci o grupo Que eu entrei no grupo Que Permanecem as mesmas pessoas Até hoje Todo mundo do Baldio E Para mim Entrar na parte técnica Foi desafiador O processo do Baldio Disparou muitas coisas Enquanto ator Mesmo Elion Me fez Ter vários Olhares Tanto de fotografia Quanto da própria música Também Foi meio que um start Mesmo assim Foi um espetáculo Que startou muita coisa Assim na minha cabeça E eu não sabia para onde olhar Se para o bicho latindo Ou para o homem Porque o homem também latia E também era vermelho E o homem não estava no filme Estava do meu lado O bicho vermelho latindo alto Forte Estava dentro do filme O homem estava fora E ficava latindo Como se quisesse Que desse atenção a ele E o filme foi ficando todo vermelho Até que o bicho dentro do filme Parou de latir O homem do meu lado não Continuou latindo mais alto Até que eu deixei de olhar para o filme E olhei para o homem latindo A imagem da boca de Nelson Falando se sobrepõe a diariel Com a cabeça sobre o pau Porque eu perdi o rumo do filme Enquanto eu olhava para o homem E perdi o rumo do homem Enquanto eu olhava para o filme Só sei que quando voltei Eu olhei para o filme Estava numa cena E o homem jogava suas roupas Ele chorava Ele chorava Cuidado que isso é arço Não importa o calendário predatado Vai ter sã e vai ter sã E eu ensaio O sol cai no nosso abraço Meus pés, minhas pernas Sossego, sábado E o mundo diz Cuidado que isso é frágil Cuidado que isso é frágil Não importa o calendário predatado Vai ter sã e vai ter sã E eu ensaio O sol cai no nosso abraço Meus pés, minhas pernas Sossego, sábado E o mundo diz Cuidado que isso é frágil Tela preta Pontos de luz amarelos e vermelhos Brilham na tela Câmera lenta Foco no rosto de Jota correndo Na sequência os integrantes do grupo Leem o conto Velório De Chauté Numa noite fria do inverno passado Aconteceu um incêndio na casa de um homem Que poucos dias antes Havia matado seu cachorro a pauladas Ele era um homem forte E por isso conseguiu salvar todos os seus pertences sozinho Carregando-os da casa para o jardim Assim que terminou Uma centena de cachorros De todos os tamanhos e formas Correu diante das luzes oscilantes Vindos das trevas ao redor E prontamente sentaram em cima de cada eletrodoméstico E de cada móvel restante Como se fosse os donos Além de não deixar o homem chegar perto E rosnar ferozes Enquanto ele tentava bater neles Ficava estáticos Olhando impassivelmente para as chamas O fogo era de uma intensidade surpreendente E a casa veio abaixo em questão de minutos O homem enfurecido Saiu procurando uma arma Como se tivesse entendido Os cachorros pularam para o chão E começaram a circular calmamente Pelas trevas esfumaçadas Revezando-se para urinar Sobre cada objeto salvo pelo homem Eles o ivaram apenas uma vez Imagem de Eliel deitado no palco Sobre porta de Jota correndo Nem muito alto Nem muito demorado Mas o uivo continha tanta melancolia Que até quem não podia ouvi-lo Revirou-se na cama E então eles se foram Espalhando-se pelas ruas e pelos bicos Atento ao som de suas próprias patas Arranhando as calçadas de concreto O chão que já fora de terra Escura e selvagem Eles não se voltaram Para os últimos focos de incêndio na grama Nem mesmo para o homem Que retornara segurando um pé de cabra inútil E estava parado sobre as cinzas Sozinho E chorando Imagem desfocada de Jota correndo Em meio aos pontos de luz amarelos e vermelhos Jota está parado Ele coloca o origami na boca A câmera se distancia dele A arte é isso É um lançamento da gente Para o mundo É uma possibilidade de diálogo De encontro De não se deixar ser silenciado Na experiência que eu tenho Até agora com o grupo Ele é Viver de arte é É mais do que viver mesmo É viver e sonhar Sabe? E é tudo misturado Eu passei a maior parte da minha vida Fazendo teatro Se doando Se você me perguntar assim O que é a minha vida Meus 51 anos Viver sem isso Eu não saberia dizer Não é como você me perguntar assim O que é viver sem o ar A minha vida toda foi dedicada ao teatro Tudo que eu faço Então viver de arte é isso Para mim é uma coisa que flui Com maior naturalidade Com maior tranquilidade É fácil? Não é Tanto que estamos aqui hoje Completando 15 anos De muita resistência Não é fácil Principalmente nos dias de hoje 90% da minha renda Ela é proveniente do teatro Do grupo E dos trabalhos que eu faço Como ator Enfim E é isso desde 2000 Nelson Claro Tive muita Muita sorte também Peguei uma era do governo De esquerda Um governo que Que a cultura de alguma maneira Ganhou um espaço Uma projeção Então de alguma maneira Isso também Possibilitou Que o que a gente faz Enfim Também ganhasse Uma importância Uma repercussão E quando você Pensa nessa questão De viver de arte Você vê algo Silviário Bonito Assim Mágico E parece uma coisa Muito macro E você começa Perceber no dia a dia Que tem muitos Momentos mágicos Eu acho que é o que Segura muito Dentro de um grupo E do fazer teatral São os pequenos momentos Mágicos que a gente tem Coisas que a gente sabe Que só acontece com quem De fato Está fazendo teatro Cena do espetáculo Urubuz 2015-2016 Alessandra cobre o rosto Com tinta vermelha Passa a tinta no cabelo E no colo Um efeito na imagem Faz avançar E retroceder Seus movimentos Ela é branca E usa top preto É dia E a luz do sol Incide sobre seu corpo Foto do espetáculo O Camaleão E a Liberdade 2015 Você precisa ficar em casa Para recuperar energia Eu vou até a escola Avisar a professora Que você está doente No palco Cena do espetáculo O Groleto 2015-2016 Na praça do Ferreira Cena do espetáculo Urubuz 2015-2016 Imagem aérea Do elenco Correndo pela praça Todos vestem Trajes e perucas Coloniais brancas Aristocratas Eles manuseiam Um grande balão Do planeta Terra No palco Cena do espetáculo Maquinista 2018 Sobre caixotes de madeira Dois músicos Se apresentam Nesse cenário Atual De pandemia A gente fica Num momento De olhar Para trás De olhar Para agora Mas também De olhar Para frente Jota Como vai ser Eu só sei Que nunca foi fácil Então não vai ser Agora que vai Talvez agora Seja mais difícil Esse exercício De remar contra a maré Que a gente vem fazendo Acho que vai Calejando Mas também vai dando Um pouco de coragem Para seguir É leão A gente pensa Em cada vez mais A gente ser mais solidário Eu acho que não só Os artistas Como também Muita gente Assim A gente precisa Ficar mais Mais próximo Mesmo Não só De nós artistas Quanto também Das pessoas Silviane E aí quando a gente Se vê agora Nesse momento Quando começa A afetar O grupo O cancelamento De agendas Do grupo Você ao mesmo tempo Que tem esse processo De baixo astral Mesmo Você começa Parece que é uma coisa Já quase que automática Você começa a pensar E o que eu vou fazer Para reverter isso Nelson A gente tem muitos projetos Muitas ideias Fazendo um E pensando o outro Assim Isso também é uma prática Que a gente sempre faz Principalmente nessa lógica De planejar as coisas Então a gente já tem Uma ideia E de continuar Nessa perspectiva De futuro A gente tem um processo Chamado Como devolver O braço do índio Que parte de uma montagem Que o Jota fez Na UFC E então a gente Meio que Tomou esse processo Para o grupo Assim E a gente está Enfim Se encontrando Aí nas quarentenas Levantando material Processando coisas Investigando No que é possível Dentro desse Desse isolamento Aí E todas as formas Que a gente vem encontrando De De tentar estar junto Mesmo que virtualmente Assim como a gente está agora Com uma tela É nessa necessidade De Estar com o outro De se fazer presente Essas paradas bruscas Também fazem com que a gente Se repense Quanto grupo Enfim Quanto obra Quanto artista Então Mas é isso São trabalhos Que a gente está pensando De vir Para quem não sabe Nossos trabalhos Também estão disponíveis No nosso site O Groleto Baldio Maquinista E vamos aí Devolver o braço do índio Ou pelo menos Tentar devolver Imagens aéreas de uma lagoa Sigamos em casa E sigamos juntos Separados Mas não distantes Reconstruindo agora Para chegarmos No futuro possível Sãs Salvos E inspirados Apesar dos perigos Somos nós no batente Até a próxima Vinheta da série Nós no batente Imagens aéreas de Fortaleza Fachada do teatro José de Alencar O título da série Surge sobre imagens De artistas Durante suas performances E entrevistas Nosso mote Nada muda Apesar dos Nós no batente Créditos finais Idealização Porto Dragão Realização Secretaria da Cultura do Ceará Seculti-CE Instituto Dragão do Mar Porto Dragão Direção executiva João Wilson Damasceno E Ivan Ferraro Parceria Levante Teatro de Grupo E Associação dos Bailarinos Coreógrafos e Professores de Dança Do Ceará Produção Fabiano Veríssimo E Wellington Gadelha Roteiro Wellington Gadelha Direção de fotografia Edição Som e finalização Gustavo Portela Agreste Audiovisual Audio descrição Alexandre Ceohane Bruna Leão E Clíster Nisbraga Grupo Bandeira das Artes Eset Databar DNA E no fim de색 macio Memo no finalizar Ode C FujKEY E no fim de색 macio E no fim de haz